O cachorro desce a rua e para na esquina. Um homem de camisa verde se aproxima e chama o cão. Minutos depois, uma mulher brinca com o animal. Ela pega o cachorro no colo. Em seguida, eles saem da calçada em frente à padaria. Por outra câmera, é possível ver quando eles entram num Honda Civic Prata, levando o bichinho. O cachorro que aparece nas imagens é de Leidiane. Thor é um macho da raça Shih Tzu e tem oito meses. Desde o último sábado, a recepcionista está arrasada. Ela tem percorrido ruas do bairro Eldorado, em Contagem, colocando cartazes, pedindo ajuda. Eu acho que eu não consigo nem chorar mais, de tanto que eu já chorei. Ele nasceu comigo. Quando eles nasceram, foram quatro filhotes. E quando eu olhei ele, ele foi o último. Eu falei assim, não, ele eu não vou dar ele para ninguém, ele é meu. Além disso, conversa com comerciantes para saber do paradeiro do animal e recebe apoio de muitos deles. Eu acho assim, tem que ter um pouco de sensibilidade e devolver o cachorrinho para ela. Eu peço a essas pessoas que me tragam ele de volta. Porque eu prefiro acreditar que elas são pessoas boas que simplesmente levaram ele embora para ele não ser atropelado. Porque o que vai ser da gente se a gente não acreditar ainda que existe humanidade? Então, tragam ele de volta para mim. Nós recebemos há pouco um telefonema da Leidiane, que pensou certo. Foi gente boa que levou o cãozinho e ligou para ela depois de ver um dos cartazes na rua. A dona vai buscar o filhote ainda hoje.